Fala, pessoal! Tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab e no vídeo de hoje nós vamos estudar o peritônio. Pessoal, o peritônio é uma das três serosas do corpo humano. Nós já estudamos as pleuras, o pericardio e agora o peritônio. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo de pleuras e mais para frente eu coloco de pericardio, caso você não tenha visto. Por que isso? Porque o peritônio é muito diferente dessas outras duas serosas. E eu já vou mostrar isso para vocês. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. A gente sempre traz vídeos de anatomia, uma anatomia mais específica. Então, contribui com o nosso canal. Eu sei que você gosta desses vídeos. Então, dá essa moral aí para a gente. Beleza? Bora lá, então. Vamos começar aqui com os slides. Eu vou apresentando o peritônio aqui para vocês. Então, a anatomia peritônio. Aqui, pessoal, o peritônio se localiza aqui na cavidade abdominal e ele possui aqui uma lâmina parietal e uma lâmina visceral, igual às outras serosas que nós já estudamos. Sendo que o peritônio parietal se localiza ali na parede da cavidade abdominal, no caso. E o peritônio visceral está em contato lá com as vísceras. E entre essas duas lâminas se localiza a cavidade peritonial, igualzinho lá nas pleuras, igualzinho lá no pericardio. Tá bom? Lâmina parietal, lâmina visceral, entre elas a cavidade ali, no caso, peritonial. Essa cavidade peritonial possui um líquido lubrificante que auxilia o movimento, no caso aqui, das vísceras. Tá bom? A mesma coisa lá no pulmão e no coração. Tá bom? Só que o peritônio é diferente, ele é bem diferente do que a pleura e o pericardio. Só revisando, né? Caso você não tenha visto, vou deixar aqui em cima também, no cantinho aqui, o videozinho de pericardio para você dar uma olhadinha lá. Pessoal, a pleura e o pericardio, eles revestem ali, no caso, a pleura, o pulmão e o pericardio, no caso, o coração. Só que esse revestimento, ele é um pouco mais simples quando a gente compara aqui com o peritônio. Por quê? A pleura, assim como o pericardio, eles revestem somente um órgão. No caso, a pleura, os pulmões. E no caso, ali, o pericardio, o coração. Aqui, o peritônio, ele é totalmente diferente. Veja nessa imagem aqui, quantos órgãos que o peritônio mantém relação. Diversos, diversos. E essa relação, ó, é bem diferente. No caso da pleura, do pericardio, esse revestimento, ele é um pouco mais regular. Aqui, ele é totalmente irregular. Note aqui, ó. Todas, né? Essa camada de peritônio revestindo as vísceras aqui, a cavidade abdominal, né? Tudo aqui. De uma forma bem irregular. Só que aqui, pessoal, o peritônio, diferente lá do pulmão e diferente lá do coração, existem duas classificações aqui, dependendo de como o peritônio reveste determinado órgão. Por exemplo, se o peritônio chega lá no órgão e reveste ele quase que totalmente, geralmente, nós classificamos isso como intraperitonial. Enquanto que o extraperitonial, ele é parcialmente revestido por peritônio. Então, seria mais ou menos só uma face, geralmente. O resto aqui, ó, ficaria livre. Exemplos práticos aqui para você, ó. Intraperitonial aqui, ó. No caso, uma alça de junho ileal aqui, ó. Onde eu estou passando o mouse. Note, ó, que quase que totalmente a alça de junho ileal é revestida por peritônio. Beleza? Exemplos de extraperitonial aqui, ó. A bexiga. Essa daqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Note que somente essa face aqui, ó, superior, ó, possui peritônio. O restante aqui dela, ó, onde eu estou passando o mouse aqui agora, ó, não possui peritônio. Beleza? E atenção aqui, pessoal, para um detalhe. Existe uma certa divergência na literatura. Alguns citam, né, dentro da cavidade peritonial. Outros citam somente mergulhada na cavidade peritonial. Não vou explicar isso para vocês. Note aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, ó, que isso daqui é o peritônio parietal. Está na parede aqui, ó, abdominal. Beleza? Já esse peritônio aqui, ó, é o peritônio visceral. Ele mantém relação, ó, com as vísceras. E lembrando, a cavidade peritonial é o espaço entre o peritônio parietal e o visceral. Beleza? Igual lá no coração, né, pericárdio seroso visceral, pericárdio seroso parietal. Esse espaço aqui no meio seria a cavidade pericárdica. No caso lá da pleura, pleura parietal, pleura visceral. O espaço entre eles aqui seria a cavidade pleural. Beleza? Só que aqui no peritônio, igual eu citei para vocês, é totalmente irregular. Note aqui, ó, isso aqui onde eu estou passando o mouse, ó, seria a cavidade peritonial, ó. Todo esse espaçozinho, ó, entre as lâminas do peritônio, ó, aqui, está vendo, ó, essa cavidade aqui. Note que ela é delimitada pelo peritônio parietal e pelo peritônio visceral. Bom, voltando agora, depois dessa explicação, a respeito daquela classificação intraperitonial e extraperitonial. Alguns autores falam, né, dentro da cavidade peritonial, outros falam somente mergulhada, né, nessa cavidade. Então, aqui, pessoal, se você imaginar levar isso no pé da letra, não existe órgão dentro da cavidade peritonial. Por quê? Porque os órgãos aqui, ó, eles estão sendo recobertos por peritônio, no caso, visceral. E, igual citei para vocês, o peritônio visceral é um dos limites da cavidade peritonial. Então, para se classificar um órgão em intraperitonial ou extraperitonial, nós temos que utilizar o parâmetro ali de mergulho desse órgão em tecido ali peritonial, no peritônio. Não é o quanto envolvido esse órgão está por peritônio. Se é somente uma face, se é quase que totalmente, beleza? Então, existe uma certa diferença aí na literatura. O pessoal considera, não, intraperitonial, que está dentro da cavidade peritonial. Mas, igual eu citei, se levar o pé da letra, bem certinho, igual eu mostrei aqui para vocês, isso não ocorre. Bom, isso não ocorre porque a cavidade peritonial é delimitada aqui pelo peritônio visceral e pelo peritônio parietal. Essa cavidade é entre as duas lâminas aqui. O órgão está mais profundamente ao peritônio visceral aqui, onde eu estou passando o mouse. Beleza? Ele é revestido aqui pelo peritônio. Está dentro, está englobado pelo peritônio. Beleza? E assim, pessoal, o peritônio, existem três classificações aqui de pregas de reflexão do peritônio. Então, assim, o peritônio parietal aqui, que está tendo relação com a parede abdominal, ele sai aqui, por exemplo, sai aqui da parede, vai até a víscera, reveste a víscera e depois retorna para a parede. Sai da parede, reveste a víscera e chega aqui na parede. Beleza? Existe uma outra classificação de peritônio, por exemplo, aqui, sai da víscera, o estômago aqui, sai da víscera, vai até uma outra víscera, depois ele retorna para essa primeira víscera. Então, é uma comunicação entre vísceras. E existe um terceiro tipo, que também é entre a parede aqui da cavidade peritonial e uma víscera, um órgão. Eu já vou explicar isso um pouquinho melhor, só quero deixar isso bem claro aqui para vocês, essa relação. Parede, víscera e víscera, víscera. Bom, iniciando aqui com o primeiro tipo dessas classificações, são os mesos. O que são os mesos? São pregas peritoniais, pregas de reflexão peritonial, sai da parede, vai até a víscera, volta para a parede, parede, víscera. Só que ela possui aqui, feixe vásculo nervoso. Então, contém aqui artérias, veias, vasos linfáticos, nervos, beleza? Então, os mesos possuem feixe vásculo nervoso e se relacionam aqui, parede, víscera, parede. Tranquilo? Exemplos de mesos. Aqui nós encontramos o mesoapêndice, que nós comentamos lá no vídeo de intestino grosso, tá bom? Ele reveste aqui o apêndice vermiforme, beleza? Encontramos aqui o mesocolum transverso, o mesocolum sigmoide aqui, fazendo relação com o colum sigmoide, aqui, no caso, o colum transverso, beleza? E aqui o apêndice, gostei para vocês. E o outro exemplo seria o mesentério, tá? Atenção para esses quatro tipos de meso, tá? O mesentério mantém relação lá com o intestino delgado, tá? Aqui, ó, dá para a gente ver, ó, o mesentério aqui onde eu estou passando o mouse, ó, sai da parede, vai até as alças de junho iliais, volta para a parede, vai lá para as alças de junho iliais, volta para a parede, possui feixe vasculonervoso, por isso ele é um meso, tá bom? Não confunda o mesentério com os mesos que revestem o intestino grosso, tá? Existe essa diferença aí, tá? Então, o meso que reveste o intestino delgado é o mesentério. Enquanto que o meso que reveste o intestino grosso, essas partes, esses segmentos do intestino grosso, são os mesocolons e aqui o mesoapêndice. Então, ó, revestimento aqui do intestino grosso, segmento do apêndice vermiforme. Mesoapêndice. Revestimento aqui do colum transverso. Mesocolum transverso. Revestimento aqui do colum sigmoide, mesocolum sigmoide. O que é diferente aqui, ó, do mesentério. O mesentério reveste as alças do jejuno e as alças do ilho, que é o intestino delgado. Beleza? Esses quatro exemplos aqui para vocês. Lembrar que sai da parede, vai para a víscera, depois volta para a parede, né? E possui feixe vasculonervoso. Tranquilo? Então, aqui eu queria mostrar para vocês essa relação dos vasos, desse feixe vasculonervoso, né, como exemplo aqui, do mesentério. Isso ocorre também lá no mesoapêndice, no mesocolo transverso, meso sigmoide, né, mesocolo sigmoide. Mas aqui, um exemplo que eu escolhi para trazer para vocês é do mesentério. Então, note aqui, ó, artéria mesentérica superior, que nós já estudamos no vídeo de intestino delgado e revisamos no vídeo de intestino grosso também. Emite aqui as artérias jejunais e as artérias iliais, né, e aqui se formam dentro do mesentério isso, tá bom? Dentro do mesentério se formam aqui, ó, as alças anastomóticas. Então, elas se anastomosam entre elas aqui, ó, formando aqui essa arcada, né, e a partir dessa arcada, ó, como, por exemplo, essa daqui que eu estou passando o mouse, ó, a partir dessa alça anastomótica, partem as artérias retas e vão lá para o intestino delgado, no caso aqui, tá bom? Essa artériazinha reta aqui, que vem aqui manter relação com o intestino delgado, ela se bifurca quando chega aqui ao nível do intestino delgado, ó, em um raminho superior e um raminho inferior, beleza? Isso aqui a gente consegue ver na peça orgânica, beleza? Atenção para isso daqui. Outra classificação, né, das pregas de reflexão peritoniais são os ligamentos. Segue aquela ideia parede, víscera e parede, só que elas não possuem o feixe vásculo nervoso, estão ausentes, as artérias, os nervinhos, vasos linfáticos, não tem isso, tá bom? Só o peritônio aqui. Os exemplos que eu trago aqui para vocês são os ligamentos do fígado, né, o ligamento coronário, o ligamento falciforme, beleza? Não existe feixe vásculo nervoso nos ligamentos. E agora, por fim, o último tipo de pregas de reflexão peritoniais, que são os aumentos. Pessoal, atenção para os aumentos aqui, porque são pregas de reflexão peritoniais que se relacionam entre duas vísceras. Então, aqui, ó, víscera, víscera, beleza? No caso, eu trago aqui para vocês dois exemplos. O aumento menor e o aumento maior aqui, tá? O aumento menor, ele se estende aqui, ó, desde a pequena curvatura do estômago e um pedacinho do duodeno, tá? E vai até o fígado, tá bom? Então, é uma comunicação entre vísceras. No caso, aqui, ó, fígado se relacionando por meio do aumento menor com o estômago e um pedacinho do duodeno, beleza? O aumento maior, ele já é diferente. Então, eu vou usar essa imagem aqui para mostrar o aumento maior. Note aqui, ó, que o aumento maior, ele parte, tem um dos pontos de origem aqui, a curvatura maior do estômago, onde eu estou passando o mouse, beleza? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver aqui o início dele, né, onde eu estou passando o mouse, e note que ele vem aqui para a região inferior, sofre uma reflexão aqui, começa a subir de novo. E onde que ele finaliza? Onde que ele se prende? Aqui no cólum transverso, tá bom? Lá na tênia, o mental, beleza? Aqui, então, o aumento maior, beleza? Mantendo relação aqui, ó, com a curvatura maior do estômago e cólum transverso. Beleza, pessoal? Aqui nessa imagem, eu já vou aproveitar para mostrar para vocês o conteúdo do próximo slide, só aproveitar a imagem, né? Aqui seria um fundo de saco do peritônio. Então, note que o peritônio reveste aqui todas essas estruturas e aqui ele forma aqui um fundo de saco, né? Que seria aqui, ó, o fundo de saco entre, no caso do homem, o reto e a bexiga. E no caso das mulheres, existem dois. O fundo de saco localizado aqui, ó, entre o reto e o útero e o fundo de saco localizado entre o útero e a bexiga. Então, repetindo mais uma vez, agora com um pouquinho mais de detalhes, tá? Só para a gente revisar. Então, aqui, ó, no caso aqui do homem, né? O peritônio parietal, ele reveste toda essa parte da parede, né? Da cavidade abdominal, um pouquinho aqui da cavidade pélvica, né? E aqui na região da cavidade pélvica, logo acima aqui, ó, perdão, logo na região posterior da bexiga, anterior ao reto, se localiza um fundo de saco, um finalzinho aqui de revestimento do peritônio, onde eu estou passando o mouse. Bom, esse fundo de saco, no caso do homem, só existe um no homem, né? Que é localizado entre o reto aqui, ó, e a bexiga, que é chamado de fundo de saco reto vesical, entre o reto e a bexiga. Beleza? Nas mulheres, existem dois fundos de saco. Um fundo de saco localizado entre o reto e o útero, esse daqui onde eu estou passando o mouse, ó. Beleza? E um outro fundo de saco localizado entre o útero e a bexiga, ó. Esse daqui seria fundo de saco vesico-uterino. Beleza, pessoal? Aqui eu queria comentar com vocês a respeito da cavidade peritonial no homem e na mulher. É diferente, por quê? No homem, a cavidade peritonial é fechada, totalmente fechada. Enquanto que nas mulheres, a cavidade peritonial, ela é aberta. Por quê? Porque existe um ponto de comunicação com o meio externo lá por meio das tubas uterinas. Nós vamos estudar melhor essa parte lá nos vídeos de genital. Então, só comentando com vocês aqui a parte do peritônio. Tranquilo? Vou mostrar rapidamente aqui para vocês o aumento maior e o aumento menor ali no programa 3D. Pessoal, eu queria só fazer um comentário rapidamente aqui sobre a parte dos aumentos e ligamentos. Por quê? Existe uma grande divergência na literatura entre alguns autores a respeito dessa classificação. Igual eu falei, o peritono é bem mais complicado que as outras serosas. Então, por exemplo, aqui, no caso dos ligamentos e dos aumentos, vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui, alguns autores chamam de ligamento, no caso, hepato-duodenal. Existe também um outro ligamento gastroesplênico entre o estômago e o baço. Existem diversos ligamentos aqui. Só que se nós formos utilizar a classificação igual que eu passei aqui para vocês, víscera-víscera, esses ligamentos seriam considerados aumentos. Existem outros autores que chamam isso aqui de uma parte do aumento menor, uma parte aqui do aumento maior. Então, existe essa divergência na literatura aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Aqui no programa 3D, ele não mostra todas essas pregas de reflexão do peritônio. Aqui eu vou mostrar para vocês a parte do aumento maior, menor e alguns ligamentos ali do fígado. Tá bom? Então, aqui, já iniciando, essa estrutura em amarelo que eu vou clicar agora, ficou azul, é o aumento maior. Beleza, pessoal? O aumento maior possui aqui uma, na sua origem, na curvatura maior, igual eu citei para vocês, né? Ele desce lá, sofre uma reflexão, depois vem aqui ao nível do colo transverso, bem aqui, e se fixa aqui. Essa daqui é a tênia aumental. Beleza? As tênias do intestino grosso, nós abordamos lá no intestino grosso. Então, caso você não lembre, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, na direita do vídeo, ali em cima, para você ver esse vídeo. Por que eu estou falando isso? Porque as tênias, elas são fundamentais para você se localizar. Então, aqui, essa daqui seria a tênia livre. Aqui na região posterior, existem duas outras tênias. No caso esta daqui, no caso da minha direita aqui, seria a tênia aumental. E essa daqui, à esquerda, a posterior medial, seria a tênia mesocólica. Só que o colo transverso sofre aqui uma rotação, digamos assim, uma flexão aqui, uma flexura aqui. E essa sequência muda ao nível do colo transverso. Então, é bem importante você saber essa orientação, que eu comento lá no vídeo, para você não se confundir. Beleza, pessoal? Vamos tirar aqui, vamos ver o aumento menor aqui agora. O aumento menor, ele se estende aqui desde a curvatura menor do estômago e se fixa lá no fígado. A gente consegue ver aqui, ó, uns pontos de inserção. Ele pega também aqui, ó, um pouquinho do duodeno, a primeira porção do duodeno aqui, né? Então, vamos lembrar aqui o aumento, ó, a prega de reflexão peritonial entre vísceras. Beleza? No caso aqui, o aumento menor entre a curvatura menor do estômago e o fígado. E aqui, o aumento maior entre a curvatura maior do estômago e o colo transverso. Beleza? Aqui agora, pessoal, vamos ver alguns ligamentos. Igual eu falei para vocês, difícil visualizar essas estruturas, né? Um pouquinho aqui, mas dá para ter uma noção mais ou menos, né? Mas, enfim, aqui por parte dos ligamentos, lembrar que os ligamentos, eles são pregas de reflexão peritonial. Então, se mantém relação lá, parede, víscera, parede. Beleza? No caso aqui, a parede seria a parede superior, o diafragma aqui, né? Parede do abdômen, tá? Parede do abdômen. Então, aqui seria o diafragma, tá? Então, note que o fígado, ele está intimamente relacionado com o diafragma aqui, ó. Beleza? Vou tirar o diafragma só para a gente visualizar um pouquinho esses ligamentos. Então, aqui no caso, ó, ligamento falciforme. O ligamento, perdão, o ligamento aqui coronário, beleza? Mantendo relação lá, ó, área nua do fígado, beleza? São pregas de reflexão peritonial. Ó, os ligamentos aqui, ó, triangulares, esquerdo e direito. Lá aqui no programa ele não mostra o direito, né? Beleza, pessoal? Pontos de fixação do fígado na parede do abdômen. Bom, pessoal, espero que vocês tenham bom proveito do vídeo. Existe, né, igual eu comentei com vocês, uma divergência na literatura. Alguns autores chamam determinadas estruturas de um nome, uma classificação. Outros atores consideram outra coisa. Depende da referência que você quer usar, tá bom? Enfim, qualquer dúvida fica à disposição, né? E já deixa o like, inscreva aqui no nosso canal, confira os nossos resumos aqui na descrição do vídeo e siga a gente lá no Instagram. A gente sempre comenta alguns conteúdos extras lá, beleza? Até a próxima, pessoal. Abraço. Abraço. Acabem, é. E aí E aí E aí E aí